O que é isso? Aqui, agora, tipo praxe, aqui. Pai, se graças. Não é excezco, não é excezco, não é excezco. Não é excezco. Eu estou sem escutado, para que eu pleitei certo. Eu gosto do... Que tipo praxe, aqui. Eu estou... Só estou em cima. E no sul, só no rito. Só estou em cima. Só estou em cima. Parlamo. Parlamo.